Fiquei sabendo que espalhou Pra todo canto que me esqueceu Falou pra quem quisesse ouvir Que está feliz longe de mim E que seus beijos vão ser lembrados Mas o assunto era eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Mostrando pra você que eu superei Doeu, eu sei, até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua tentativa de sorrir Desmoronando me ver feliz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público Não é fácil, não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Mas o assunto era eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Mostrando pra você que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua tentativa de sorrir Desmoronando me ver feliz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público Não é fácil, não Porque quando você me viu Seu brilho apagou Seu brilho sumiu E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala, não faz E pra minha sorte Quem muito fala, não faz Quem muito fala, não faz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público Não é fácil, não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala, não faz Quem muito fala, não faz E pra minha sorte Quem muito fala, não faz Quem muito fala, não faz Quem muito fala, não faz Eu tô com a infância de Taba E pra minha sorte Uma história de superação E novos conheços Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Taba Té do Brasil Para o mundo É o Bruno França de Taba Té do Brasil Para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo E de novo E de novo É o Bruno França de Taba Té do Brasil Algo onde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taba Té do Brasil É o Bruno França de Taba Té do Brasil Para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Taba Té do Brasil Para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo Sei que tá bom Mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto Já que agora não é mais É o Bruno França de Taba Té do Brasil Para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Taba Té do Brasil Para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo Enquanto eles vão pro trabalho É a Bruno França de Taba Té do Brasil Eu paro morto